Vamos lá, voltando aqui com a nossa aula. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Rapaz, eu não sei. O meu eu configurei para dar autosave. O meu está dando autosave. Quando eu tiro o foco, ele dá autosave. Mas assim, vocês que não têm, eu mesmo dando autosave, eu já tenho um costume, isso já é um costume do programador. O programador está aqui, ele digita um código, Ctrl S, um código, Ctrl S. Tudo que vocês fizerem é Ctrl S, Ctrl S. Como é que eu vou, você? É, eu sempre esqueci. Depois eu pego, por aí que eu pego. Mas eu sei, mas eu tenho que entrar em tudo agora para não chegar aqui, qual a fase do meu trabalho disponível. É, vamos lá. Aí eu vou pegar esse bem-vindo meu aqui, dar um Ctrl X e colocar aqui dentro. Ó. Vamos lá ver como é que ele está agora? Bem-vindo, ó. Olha o meu bem-vindo ali que está agora. No meio, com uma margenzinha bonitinho. Maravilha, ó. Está no meio de vocês aí também? Se não tiver, está errado. Não está no meio? É, muda a fonte mesmo. Não muda a fonte? Então está errado. Vou dizer que não está pegando não. Veja o caminho aí. Veja o nome do Arquivo e o caminho, se está certo. Lá no InStyle. Oi? Se não ficou no meio, está errado. Essa conversa ficou meio estranha, mas se não ficou no meio, está errado, está fogo. Mas é para ficar no meio da página livre. Vamos lá. O Arquivo e o Arquivo e o Arquivo e o Arquivo. 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 O que é isso? 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 Eu vou ter um código no PHP, pessoal Chamado include Esse código, ele inclui qualquer outra página Em outra página O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui Vou dar include O que é que eu estou falando? Inclua? Inclua quem? Inclua meu cabeçalho .php, o que a gente acabou de criar Beleza? O que é que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que está aquele código aqui dentro Só que ao invés de estar com o código Está com o arquivo Por que eu fiz isso? Porque para todas as outras páginas que a gente for criar no nosso sistema A gente vai dar esse include o cabeçalho Ou seja, evita a gente ficar copiando em coluna toda hora aquele código Deu para entender por que eu fiz isso? Quando a gente for criar o formulário A gente vai colocar o cabeçalho também Aí, se eu não colocasse esse Se eu não criasse esse arquivo Eu ia ter que copiar isso aqui tudo Do cabeçalho para todas as páginas que eu criasse Aí a gente evita copy-paste Que a gente fala na programação Copy-paste, que é copiar colar A gente evita esse copy-paste Então, aqui ó Vou fazer a mesma coisa para Rodapé, ó Include Rodapé Pronto Feito isso, minha página Vai ficar idêntica ao que estava Se não ficar Tem alguma coisa errada Eu vou até testar Ó Atualizei E está idêntico É como se meu arquivo tivesse do jeito que estava Só que agora eu fragmentei Modularizei Para poder, quando eu criar as outras páginas Eu incluir E não ter erro Beleza? Criaram aí? Ó O que é que eu vou fazer agora? Puxa Presta atenção Ó Lá no meu adicina produto com PHP, pessoal No meu adicina produto com PHP Eu vou pegar esse include aqui E colocar lá também Ó Vou vir aqui Eu posso ter duas tags PHP abertas no mesmo aqui? Eu posso À vontade Eu posso ter quantas eu quiser Beleza? Vou pegar aqui, ó Também meu rodapé Estou colocando lá no meu adicina produto Beleza? Vou colocar aqui também, ó É Feito isso, eu posso tirar essa HTML aqui? Posso? Posso Não precisa disso aqui mais, ó Minha página de adicina produto vai ficar assim agora Passa um de vocês aí Você adiciona o rodapé no index e no E no adicina produto também Eu coloquei o meu include, o meu adicina Tanto no index, quanto no adicina produto com PHP Beleza? Vou falar sobre vocês aí Agora você falou do lance do Atec Perapeuta Oi? Ah, lá atrás Deve Por favor Agora A gente já pode até fazer uma brincadeirinha aqui, não pode? Pode Como? Eu posso vir aqui, pessoal Eu não tenho essa mensagem aqui de sucesso Não tenho? Não tenho essa mensagem de sucesso aqui no meu Quando eu digito lá no meu formulário Eu posso vir aqui, ó Depois da tag PHP Porque o HTML não funciona dentro da tag PHP Eu vou colocar um P E depois da mensagem, ó Eu vou fechar um P Lembra da nossa tag P de parágrafo? Lembra, né? P de parágrafo Só que o P Eu vou trazer agora uma classe Do Bootstrap Que é uma classe bem interessante Para dar mensagem de sucesso para o usuário O Bootstrap já tem isso pronto para a gente Essa classe aqui, ó Alert Alert Success Ó Esse Esse coisa Alert, alert, success É uma classe de duas servers já Própria Para mostrar mensagem de sucesso para o usuário Beleza? É como a gente chama de alerta de sucesso Lá na programação Alerta de sucesso Deu um alerta de sucesso Feito isso A gente vai testar daqui a pouco Rapaz, parece que Parece que hoje engoliu um sapo Do hora da sede, velho Mas é porque eu estou falando muito hoje também, né? Estou falando mais do que Negro do leite Como de minha avó Estou falando mais do que Negro do leite Pronto aí? Pronto aí? Pronto aí? Pronto aí? Qualidade total, né? Aí, ó Se você for agora aqui Vamos lá, produtoformular.php, não é isso? Olha como vai aparecer a nossa mensagem agora Que legal, pessoal Qualidade total bootstrap Qualidade bootstrap Selo bootstrap de qualidade, né? Como diz Se eu colocar aqui agora, ó Mochila Minha mochila custa 100 reais Cadastrar Olha que coisa linda, ó Produto, mochila, sem adicionar com sucesso Verdinho Bonitinho Já mostrando a nossa mensagem de sucesso aí Lindo Tá vendo? Você tá adotando, bicho? Ué Não é bate? Não é nada? Tá vendo? Sendo o mistério da verdade Não é nada? Mas não é nada do que, não é nada do que eu sei Não, tá vendo? Não pode ouvi ver Tá vendo? É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo Tá vendo? Tá vendo? Agora, esse pode trabalhar Aliado Essa tá começando a chat Com os fones aliados Pronto Pronto Aí também, você pode até brincar com isso aí, por exemplo, se eu colocar um danger aqui, se eu colocar um danger, se eu colocar um alerte de danger, vai que nem o nosso caso, só para vocês verem, olha como fica vermelhinho, a gente vai usar isso quando a gente for mostrar erro para o usuário, a gente vai usar esse aí, o danger, quando a gente mostrar algum erro. Sucesso! 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 Obrigado. Vamos continuar aqui com o nosso front-end. Nosso produto formulário, pessoal. O que a gente vai fazer aqui agora? A extensão. Nosso produto formulário. Vamos aqui pegar o cabeçalho também. Ctrl C. Vem em produto formulário. Tira esse HTML. E bota o include. Beleza? Volta para a mesma coisa. Venho aqui. Posso pegar de qualquer outro lugar. Index, posso pegar aqui. Roda a pé. Copio. Vou em produto formulário. Tira esse HTML daqui. E deixa assim. O formulário vai ficar assim. Beleza? Já vai ficar no padrão aí. Cadre ambos step de qualidade. Essa divisão fica quase melhor com o CSS. Oi? É. Parece. Fica organizadinho. Ó. Vamos pegar aqui e vamos colocar um título para o nosso formulário. Formulário. Ou cadastro de produto, né? Bota aqui. Formulário de cadastro. Formulário de cadastro. Beleza? Formulário de cadastro. Coloca um H1 aí. Antes do form. O que é que vai acontecer com o meu formulário agora? Provavelmente, muito certamente, ele vai ficar centralizado, né? Apareceu o títulozinho bonitinho e vai ficar mais organizado do que estava antes. O meu celular está cheio. Olha aqui. É coisa. Não, aqui é tudo que é. Aqui é tudo da prefeitura. É. Aí, agora, ó. Vamos testar o nosso produto formulário lá para ver como é que está. Olha que coisa linda. Pronto. Já apareceu o nomezinho ali. Já centralizou, tal, tal. Tá legal. Oi, João. Oi. Como? É, ele está centralizado. É, ele está centralizado. O nome é texto. Não está? Não está? Não está. Deixa eu ver aí. Vai, athletics aí. Vou pela trono. Volta, né? O lugar zac subjects é sempre embaixo. Beleza? O que é que a gente pode fazer aqui, meus irmãos? Vamos organizar isso aí O que é que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar um atleta para o meu botão Vamos lá Deixa o meu botão mais bonito Faz isso aí Input Eu vou deixar para trabalhar com uma candidata Já na próxima aula Porque essa aula já está acabando A gente tem que ir no banco Criar banco E aí demora mais Eu vou criar uma class aqui Chamada BTN Espaço BTN Primary Beleza? Primary Olha o meu botão vai ficar lá Coisa linda Passando de vocês aí Ela é BTN BTN Primary Deixa o botãozinho azulzinho com o nome branco Fica a coisa mais linda Fica fofo E aí o Bootstrap O Bootstrap trabalha com BTN Primary BTN Info BTN Danger E aí vai BTN Danger fica vermelho BTN Info, se não me engano, fica um verdezinho É um verde piscina, sei lá Não sei dizer Um azulzinho E aí na documentação do Bootstrap lá Você tem mais e mais outro tipo de botão lá Se não me engano tem um amarelo também Eu não lembro qual é o nome Beleza? Feito? Feito Ficou azulzinho assim? E aí Pronto O que é que a gente pode fazer aqui para melhorar aqui? Aqui no meu cabeçalho já tem um container, não tem? Container? Tem um container aqui já Pronto O que é que eu vou fazer? Quem lembra aí do Quem lembra aí da matéria passada? O que é que eu vou fazer aqui? Aqui Eu vou criar uma div Uma div Beleza? Deixa eu tentar me situar aqui Criar uma div Aqui dentro Vou colocar class row Lembra do Lembra do Lembra do Sistema de grid Do Bootstrap Que eu falei para vocês na matéria passada? Que o Bootstrap trabalha com o sistema de grids Que ele tem a linha E as colunas imaginárias E que a linha Somada com as colunas Dá Tem a medida 12 Lembra disso? Se a gente quiser botar duas colunas A gente cria um col Com o traço Com o MD6 Com o MD6 Que a gente vai botar Dois Duas colunas Assim Div O que é que eu vou fazer aqui? Presta atenção Div Class Co MD6 Lembra disso? Não sei se vocês lembram Aí se eu colocar outra aqui Eu tenho que colocar outra de 6 Para Completar minha grid aí Porque somado tem que dar 12 Lembra disso? Aí o que é que isso vai acontecer? Isso aqui Vou pegar o nome e botar aqui dentro E meu input type Aqui dentro Vai ficar assim Vai ficar organizadinho aí E já vai ficar responsivo com a gente Porque é mais lindo ainda Vamos fazer de novo aqui Para a gente Para a gente Fixar Div class Row Que é linha Fecho Dentro Eu crio Um adiv Class Co MD6 Ela está aqui para mim Fecho Trago meu preço Para aqui para dentro Crio outro adiv Espera que eu deixe vocês olharem Class Co MD6 E trago meu input Aqui para dentro Esse BR posso tirar E esse BR posso tirar Ficou assim Dá para não pegar aí Presta atenção Ó Row Uma luna Aí uma coluna vai ter um nome E na outra coluna vai ter um nome de texto Um nome de um homem Com isso a gente organiza aí a página A mesma coisa eu fiz embaixo Ó Eu tenho um row Essa dica eu chego aqui E duas colunas 6,6 Tá arrumado Aí coloquei o preço E coloquei o câmbio de texto Ó Ficou assim Ficou assim O cara ficou muito afastado Ficou estranho Já achei muito afastado Faz assim mesmo Pode deixar assim Aí Pessoal Presta atenção Só que depois que a gente fez isso Meu botãozinho ficou voando Não foi? Para organizar meu botão O que é que eu faço? Div Também uma row Vai ser uma row O botão vai estar numa row Class Row E aqui eu tenho Div Class Co Traço MD12 Porque se eu vou ter Só o botão Não é isso? Se eu vou ter só o botão Aí aqui ó Dá CTRL X E Salvei Beleza? Ó Ou Porque assim ó O botão vai descolar um pouco de lá Mas não descolou não Mas tudo bem Ó Agora presta atenção Presta atenção aqui agora Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Ó Como está responsiva já Só que ainda não está bonito Do jeito que eu quero Para finalizar a aula de hoje O que é que eu vou fazer? Oi Ó Eu vou deixar aí Mas vou acrescentar logo aí Deixa eu ver Deixe parado aí Para finalizar a aula de hoje Tem uma Class Que serve Que serve para campo de texto Que deixa o campo de texto mais bonito Que é o Form e Control Beleza? Ele tem um nome chamado Form e Control Aí vocês criam aqui dentro do Input É um Class Form e Control Dentro dos dois Dentro dos dois Inputs Beleza? Aqui E nesse aqui Coloque aí Form e Control É uma coisa Que eu gostaria Muito bem Que fala assim Muito bem Com ele Se você falarem mais pra baixo Eu não gosto Tem que acelerar Também com ele Tem que fazer woulda Me fazer Ficou assim É ruim Vamos lá A gente Está me mochando Vou A gente A gente Vamos ver A gente Agora Fazer Doce 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 Obrigado. 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 O sublime, ele grifa a dica. Eu venho aqui, cliquei na dica, ele grifa, tá vendo? Observe que ele está aqui e aqui. Observe, tem um arroba. Ó, um arroba. Dentro da arroba, eu tenho uma dica aqui, 86, não, tá acima de vocês? E depois eu tenho outra dica, 86, um input dentro. O outro é igual. . . . . . . . O que é isso? Obrigado. 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 Beleza aí, pessoal? Consegui? Todo mundo aí?